O nosso destino é ser onça! É isso! É isso! É isso! Como assim? Que beleza! Que beleza! Que beleza! Grande rio! Trovejou, escureceu, o grande onça, senhor da criação É uma inferna, é brilho celeste, é fora e se veste de constelação Pelo sol, tudo acaba em fogaréu, que depois transforma em mar Arnecer a humanidade, para se bem clarear Resumendo as garras da sua ira, é grande ou uma ira Que tanto perseguiu, seus herdeiros vivem essa guerra Morroando a terra, o bicho mais feroz fugiu É preta parda, é pintada, fez balão Sussu, a rana, no sertão que vem e vai Maracajá, Jaguatirica ou Jaguá É Jaguarana, onça grande, eu vou embora É preta parda, é pintada, fez balão Sussu, a rana, no sertão que vem e vai Maracajá, Jaguatirica ou Jaguá Onça grande, eu vou embora E a lápide bancara, o arpe na gema A voz do povo, o arau é tema, flecha de tupinandá Do tempo que piva a pedra, a fé de ser encantada Onça-luga, onça-lada, na memória boa O que eu te amou, que oh, que oh, que oh, que oh, que oh, que era Essa boca é montorda, é que foi puxão, recorda Travestida de ponteira O que eu te amou, que oh, que oh, que oh, que oh, que oh, que era É ira, a folha e indiferência, onde a fé é resistência É ira, 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 ir A aldeia grande, rio, grande, a rua O meu destino a eternidade Traz no mapa a liberdade Enquanto a onça não comerá a lua Chima, Valdor, Gê Protejou, escureceu O velho onça, senhor da criação É homem feira, é filho celeste É bora e se veste de constelação Meus presidentes, senhor da criação Já que é Suárez, minha Suárez, minha Suárez É homem de Uniféria, que vem glória Resumendo as garras da sua ira É vento, Maíra, que é o meu presidente da nação Serão herdeiros, vivem esta guerra Tudo lá da terra O bicho mais feroz fugiu É preta, pata, é pintada, beijão Meus carnavales Suárez, não, no sertão que vem e vai Maracajá, jabatirica ou jaguá É jaguarana, onça de mão de mão e vai É preta, pata, é pintada, beijão Suárez, não, no sertão que vem e vai Maracajá, jabatirica ou jaguá Onça de mão de mão e vai E ela pediu, a pinagela O banal é teta, fechagem de pinambá O tempo que pica preta A fé de ser encantada Onça louva, onça roda Na memória popular Que acabou, que ou, que ou, que ou, que ou, que ou, que era Pega a boca, é mão torta É de oito, o som retorna A cabeça de pantera Que ou, que ou, que ou, que ou, que ou, que era Alfolia e indiferência Onde a arte é resistência Sou caixinha pro 的 steel eye uerin ela O e拉ola Mãe o e拉ola Planetives Algue Loch knew Vingham 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 vingas No meu destino a eternidade Canje um Jacare Mais sozinha Elis Enquanto aомicia Come selou Mãe o e拉ola Mãe O e拉ola Que helfen Tellyk Lãos Melitos It tablets Eu tô brincando com a eternidade, traz rumo a sua liberdade Enquanto a louça não comerá tua, trofejou escurecer É isso, que beleza, tiraram onda, hein?